Pessoal, hoje nós aqui da PoliSolux iremos mostrar para vocês mais detalhes sobre um pergolado de madeira. Essa estrutura com vigas paralelas, portantes e vazadas que você tem aí na construção civil. São elementos de construção na indústria da construção civil, na arquitetura. Fica muito bonito. O que ocorre com o pergolado de madeira? Normalmente ele tem caimento zero. E para você fazer uma cobertura de vidro ou policarbonato, você precisa de uma inclinação, de um caimento de no mínimo de 10%. Então o que acontece? Como é que você consegue esse caimento sem mexer na madeira? Então a PoliSolux criou o perfil F. O perfil F você coloca entre as madeiras, entre essas pérgolas, entre essas vigas, de forma inclinada. Então você cria o caimento com o perfil F e mantém o aspecto visual do pergolado de madeira. Olhando por cima você está vendo o pergolado de madeira, olhando por baixo um pergolado de madeira. E você tem a cobertura, a proteção contra a chuva, contra o vento, contra o frio, se tornando um ambiente mais agradável. Então está aí, aqui num prédio, aqui em Balneário Camboriú, fizemos com a chapa bronze refletiva. Foi cortada ao meio, foi cortada em peças de aproximadamente 40 centímetros cada. E colocado o perfil F conforme você está vendo aí nessas imagens em 3D. Então você cria a inclinação dentro da pérgola e mantém o aspecto visual do pergolado de madeira, que é uma madeira imponente, uma madeira portante. Então está aí. Então coloca-se enviesado em diagonal, criando-se esses 10% de inclinação, e recorta as chapas e elas vão entrar entre as pérgolas. Então elas ficam entre as pérgolas. É muito, muito interessante. Então, dessa forma aí a gente vai mostrando para vocês aí uma cobertura, como ficou o aspecto visual aí em Balneário Camboriú. Essa cobertura aí, muito legal. Pode observar o caimento do pergolado é zero. E o que faz a inclinação para a água descer é os perfis entre as pérgolas. Então, creio que está muito bem definido. O que você deve fazer? Liga para a PoliSolution, você tem 10 caibros, 10 vigas. Então você fala que é 20 perfil F. Você quer comprar a chapa de policarbonato da PoliSolution? Você compra. Se você tiver o policarbonato na sua cidade, se você tiver o vidro, não tem nenhum problema. A PoliSolution vende tanto os alumínios quanto as chapas de policarbonato. Qual a diferença com as chapas de policarbonato? A PoliSolution pode mandar já na medida certa para você. Ah, eu quero com 43 centímetros de eixo a eixo. Eu quero no vão interno, conforme você está vendo, inclusive no vidro aqui. Você pode pedir a chapa de policarbonato compacta ou alveolar. Não, eu quero ela no vazio entre as pegas com 40 centímetros, com 33 centímetros. Eu mando já as peças na medida, por exemplo, 40 centímetros por 4 metros. Então eu mando lá 10 peças dessa para você. Você chega, só encaixa e faz a fixação na aba do perfil F, que ela vai ficar virada para cima. Ou para baixo, conforme você queira. Fazendo então, você sela com silicone ou com um poliuretano, de forma que você vai ter esta cobertura totalmente escondida do ponto de vista das chapas. E muito bem vedada e fixada. Não tem como arrancar. Aqui, por exemplo, com esse baguetinho aqui na chapa de vidro, ela pode voar. Se tiver um vento, se for um ambiente externo, pode voar. E falando aqui um pouco mais sobre a situação do pergolado. Quando você faz um pergolado com um vidro e aqui um vidro temperado, o que ocorreu? Aqui quebrou, né? Quando você joga alguma coisa, o vidro quebra. Então é problema de segurança. O policarbonato é virtualmente inquebrável. 250 vezes mais resistente do que o vidro, né? Então, está aí. Neste caso aqui, nós vamos mostrar o outro problema. Está aqui, caimento zero na cobertura. A água fica empoçada e a sujeira também vai ficar alojada ali em cima, criando um ambiente não muito agradável. Uma necessidade de uma limpeza mais frequente. Aqui está retirando as chapas de vidro e onde entrarão as chapas das telhas de policarbonato clique. Nós fizemos uma substituição e dessa forma, então, nós criamos uma outra estrutura de cobertura que foi feito para substituir este telhado. Aqui, mais propriamente dito, mostrando aí para vocês, né? As telhas clique tem 25 centímetros, né? E dessa forma você vai fazendo de uma forma modular, né? Você vai encaixando uma peça na outra e dessa forma, então, você cria esse painel sem nenhum parafuso aparente. Fica muito bonito, muito bacana. É um produto fácil de você adquirir e fácil de você fazer a instalação, né? Aqui nós estamos mostrando uma ouro bronze, né? Uma cor refletiva. Ela reduz o calor em até 9, 10 graus centígrados e tem esse aspecto refletivo, né? Na cor bronze, né? É um refletivo. Ele fica tipo um ouro mesmo, né? Uma cor de ouro, né? Uma cor muito bonita, né? Então, aí está uma boa opção para você aí, quem quer fazer aí uma cobertura. Neste caso aqui não é bem um pergolado, é uma estrutura, um telhado de madeira, né? Que você vai fazer a cobertura. A pérgola é aquela que nós vimos, são madeiras de 20, 30 centímetros, né? São vigas com 60, 80 milímetros, 6 a 8 centímetros de largura, né? E em pé ela dá em torno de 20 a 30 centímetros. Então, está aí, mostrando para você aí as opções que nós temos aí, seja com o policarbonato, com a telha clique, com a chapa compacta, com a chapa alveolar. Nós estamos aqui mostrando para vocês as possibilidades, né? Então, você escolhe, você vê o que é melhor para você e dessa forma a PoliSolution então vai encaminhar para você na medida certa as peças. Se a telha clique, se for a telha clique, nós temos elas com 3, 4, 5 e 6 metros de comprimento. Você escolhe a cor e nós enviamos para vocês na medida certa, né? O policarbonato, a telha clique, tem um aspecto muito bacana. Aqui uma bronze, né? Uma cobertura ao lado de uma piscina na região de Taubaté, aqui no interior de São Paulo. E aqui uma cobertura aqui com duas águas, né? Vamos dizer, em ângulo, né? De canto, né? Muito difícil de fazer. O nosso instalador especialista em madeira, ele fez essa cobertura aí e ficou muito bacana, né? Muito legal. Então, você tem aí algumas opções, vocês estão vendo aí as opções aí com a telha clique. E agora vamos mostrar para vocês aqui uma cobertura. Esse vídeo aqui, inclusive, é um vídeo que circula na internet aí há mais de 5 anos, né? A gente mostra uma cobertura de pergolado com alveolar de 10 milímetros. Foram cortados peças de 43 centímetros aqui e foi feita a cobertura, né? Nesse caso, não é entre as pérgolas, é uma cobertura, né? Que também ficou muito bonito. Sendo muito bem feito, fica bacana. Então, o que acontece? Você não pode passar com a chapa de 2 metros em cima de toda a cobertura. Você tem que fracionar. Por quê? Porque o policarbonato tem uma dilatação muito grande. Então, cada pérgola você deveria ter uma, deve, né? Vamos dizer, como especificação, uma régua entre uma e outra. E assim, um perfil trapézio em cima, né? Como você está vendo, né? E dessa forma, permite a dilatação e fica muito bonito, né? Conforme você está vendo. O policarbonato tem uma proteção UV, uma garantia de 10 anos, quando você adquire essas chapas de qualidade. A PoliSolution trabalha com material de primeira linha, de forma que a gente pode dar a garantia de 5 a 10 anos em função da qualidade do material, né? Então, é muito importante você pedir o certificado de garantia do material ao seu fornecedor, a fim de que você obtenha a aquisição correta. Não só pelo preço, mas pela qualidade do material. Aqui, em cima de uma cobertura de um prédio aqui no centro de Curitiba, a arquiteta precisava de cobrir o pergolado, mas também cobrir a entrada de vento, que aqui nessa lateral aqui tem a Serra do Mar e vem o vento no final do dia muito grande. Então, a gente fez a cobertura e uma parede vertical também, né? Então, dessa forma aí, o policarbonato compacto com aspecto do vidro, né? Você pode também fazer a cobertura ou colocar entre as pérgolas, conforme você está vendo aí novamente este vídeo aí que a gente fez em 3D para mostrar para vocês como é a aplicação do pergolado com perfil F. Então, tá aí. Visite o canal do YouTube da PoliSolution, se inscreva, bota o sininho aí para receber as notificações dos nossos vídeos e teremos o máximo prazer em responder, em acatar as suas sugestões, as suas dicas e dessa forma aí manter a nossa relação aí. Obrigado a você que é nosso fã, que escuta a gente aí, que observa nossas coberturas aí, nossas soluções. Então, é isso aí. Até a próxima, então. Um forte abraço a vocês. Um abraço. Valeu. Vamos que vamos. Um abraço. Um abraço.